Olha a minha tatuagem Eu não gosto de tatuagem Eu que fiz é uma mensagem sobre uma criança crescendo e indo pro mundo adulto e explorando as novas oportunidades da vida Tatuagem é do diabo, desenho do mal é o risco da mochila de criança Eu não gosto de tatuagem, é do mal, é do diabo Eu que fiz a minha tatuagem, é minha tatuagem Eu que desenhei com canetinha Bic e também porque eu gosto do diabo Eu também tenho uma tatuagem que eu fiz na semana que vem É uma tatuagem muito legal Aisss afe um e um hum um Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ah a a outra a outra tatuagem amizade Olha minha tatuagem Eu não gostei Eu não gostei